Olá, irmãos e irmãs, hoje faremos a leituras das orações dos Salmos 12 e 13 Para que o Senhor te protejas e te guardem de todos os maus Que ouvindo essas orações, seu lar e sua família sejam abençoadas por nosso Senhor, amém E o que representa a oração dos Salmos 12? Vejam O Salmo 12 é um Salmo de lamentação que se concentra no poder maligno das palavras dos pecadores O salmista mostra o quanto os ímpios podem causar o mal com sua boca perversa Mas garante que o poder das palavras puras de Deus, pode salvar E assim faremos a leituras dos Salmos 12 Salmos 12 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aquele para quem eles assopram 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes 7. Tu os guardarás, Senhor, ou desta geração os livrarás para sempre 8. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais visdus filhos dos homens são exaltados 9. E assim, fechamos a leituras dos Salmos 12 10. E agora, daremos seguimento a leituras dos Salmos 13 10. Salmo 13, o lamento de quem precisa, do auxílio de Deus 11. E, o que representa o Salmos 13? Vejam! O Salmo 13 é um salmo de lamentação atribuído a Davi 11. Nestas palavras sagradas, o salmista faz um pedido emocionado e até desesperado por ajuda divina 11. É um salmo curto, e até considerado por alguns como abrupto, pelas suas palavras vigorosas 12. E assim seguimos a leituras dos Salmos 13 12. Salmos 13 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? 12. Para sempre? 13. Até quando esconderás de mim o teu rosto? 14. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? 15. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? 16. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte 16. Para que o meu inimigo não diga, o prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar 17. Mas eu confio na tua benignidade, ou na tua salvação se alegrará o meu coração 18. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem 18. Amém 18. E assim fechamos a leituras dos Salmos 13 18. E que ouvindo essas orações, nosso Senhor entre em suas casas 18. Em suas vidas, e assim afaste todo o maus, e que a prósperidade seja farta em suas vidas, digam que assim seja, amém 18. Pessoal, não se esqueçam, inscreva-se no canal 19. Deixe seus likes, e ative o sininho das notificações, é muito importante para o crescimento do canal, e assim vocês serão informados sobre novas postagens 19. Que Deus abençoe a todos, fiquem com ele, e até os próximos vídeos